De quem? De quem? Deixa eu pegar Ela dominou Ela dominou Mãe Mãe Depois Encontre Lug Deixe-me E Bola pra frente, bola pra frente, isso aí Tanto faz ser mão ou não, ela é nossa Lateral, lateral, joga pra frente Aí, de novo aqui, olha Flavinha, dentro da área, Flavinha Aí, olha A bagunça agora Tá bom Tá bom A bagunça agora A bagunça agora A bagunça agora